Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos ver o jogador que a gente subiu, vamos ver aqui, se ele já estiver aqui, se não tiver... cadê? É, beleza, ele não tá aqui É, mas aqui A gente vai mostrar aqui, ó, negociação Team Junior Esse aqui, tá Javier Rosa Peruano Tá, Peruano Já fiz uma facezinha legal pra ele O nomezinho também Vem ajeitado, porque esses nomes aqui ninguém merece Vem ajeitado Sobrou um pouquinho de salário ali, mas a gente vai É Saldo Não, cadê, como que mexe aqui Preciso ver essa não Pra salário, tá Vou pra salário Vou pra salário Beleza Salário Vamos botar pra salário, tá A gente já vai pra essa primeira partida E eu vou Fazer tudo aqui certinho E a gente já vai tá lá no site, tá bom Um Três Dois Um Estamos aqui de volta no Germano Club Tá bom E operado por de preta Pra mais um jogo do Brasileirão Série B Será que ele vai focar no meu solo de novo? Talvez não Talvez não, talvez sim Ah, ele focar de novo, né mano? Lógico Toda vez que eu tô nele O cara é uma lenda É uma lenda do clube E ali ó, ali tem um negocinho que eu não vi Que tem na camisa da ponte preta Vidas negras importam Isso é muito legal Isso 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 é verdade Tem que ser mesmo E que toda vida me importa Não existe A distribuição E tem que existir mesmo A igualdade Rola bola Aqui no Germano Cruz Vamos pôr Camilo Brenner Bruno Rodrigues Cadá lá Camilo De letra pro Felipe Saraje Que isso? Que isso? Que isso, gol? Não pode enfrentar a calcita do goleiro Que isso? Que isso, cara? Meu Deus Olha isso Olha o que o goleiro fez Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que isso? Ele foi A inteligência artificial Fez ele Tocar Pro lado Só que ele tá com o poder do gol Sem querer Meu Deus Mas é uma 0 Pro de preto Pra receber mais do outro Isso aí tá Nossa É uma palhaçada Que isso Mas tá bom, né? Pelo menos não foi a gente Que fez um gol feio desse aí Não é? É que teve a Camilo Que não é só Aí no jogo aberto No programa dele, né? É Gol feio Gol feio não existe Feio é não fazer gol É, tá certo Foi gol feio mesmo Que foi ele que fez o gol Não foi o time Mas aí vem o ataque Já querendo fazer o nosso Olha lá Deixou o Bruno Rodrigues Na cara do João Bateu Agora o Líder Agora o Líder É o Bateu É o Bateu É o Bateu É o Bateu Eu veio a trabalhar De bola Deixou o que ele parava Breno Aqui ele tá Fez um certeiro E um Mais uma falha do goleiro Mais uma falta do goleiro E a gol da multipressa Roubou Bola jogada Bola jogada Deixou ali Veio chutou O goleiro Fangou mais uma vez Mas muita gente Que nos colocaram Que goleiro Não sei quanto de overal Que esse goleiro tem Vamos ver agora 63 É o Ivan Tem 12 a mais Tá, tá Bem desnevelado Mas tá bom pra gente E vamos Volt Vai vir carregando Chuta Boa defesa Agora do goleiro É, cara Aí, ó Virou Nossa Nossa Não virou É Vamos lá Vou Prepar a justinha Outra Vem aqui, ó O que ele vai fazer Isso aqui, ó Se esse cara não vier um pouquinho mais É, tá Tá, tá De boa A gente tá de boa Olha lá Nossa, eu pensei que jogada não ia dar certo É, tem um bete Deixou o Brenner Deixou o Brenner de novo Bateu Pra fora Bateu bem Bateu bem Bateu bem Bateu colocado Viu 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 no Rodrigo Bateu forte também, né Chuta Foi maluco Bateu Deu as duas falhas O primeiro gol foi triste Pra mim Melhor gol da face da terra A gente vai E acabou o primeiro tempo Um gol contra Nossa Foi Deveras Surpreendente E outro gol Não, todo mundo Não foi tão... Enrola a bola Para o segundo tempo Vou Volter Aí Não, todo gostou O time Vindo Que que Não, apavorou O goleiro apavorou O goleiro O Ivan Nossa, a seleção Apavorou o cara É, bom É, bom É, bom Mais uma vitória A gente vai ter Se tu não é agora Vai tomar dois gols Aí no final Que, aí tá feio A gente tem mais visão Do campo Também, ó Ai, é claro Fazendo uma balança total Olha lá Felipe Saraiva Na cara Do gol Vai perder Olha o Brenner O Brenner não O Brenner foi lá e fez Boa Isso que é importante É, bom Belo passe Bateu O goleiro fez uma bela defesa Mas agora com o Brenner A gente acabou Nossa, belo chute O goleiro fez uma bela defesa Mas no segundo Eu não tinha como Segundo eu era o Brenner E não era o Felipe Saraiva Boa Na casa do O goleiro do operário, né O goleiro do tamante Que agora tá no CSA Se eu não me engano Eu fiz isso Eu tô atualizado Tá Então 100% Aí Agora sim Acabou o primeiro jogo Aquele muito querido episódio Né Chegou o primeiro Tem mais Tem mais Tem mais E você Já se inscreveu no canal? Você já se inscreveu Depois dessa goleada Pô, mano Não perdi o tempo Se inscreve aí Se inscreve aí, cara Nossa Nossa, o narrador Foi uma derrota difícil Mas não Abata o nosso Psicológico Aí os resultados Da jornada 10 Rodada número 10 A gente A gente Tá em sexta ainda Né Duas posições subir Operários no segundo Né Ganhou o segundo colocado E a barra tá em último A vida é real O time tá bem Pra caramba E agora a pressão rodada Que eu tava aí Será que o nosso querido Javier Rosas Já se apresentou? Ou vamos ter alguma Cetsine? Aí Aí Apresentação Ô louco Aí o Milde, hein Olha lá A facezinha já tá No estilo, né Javier Rosas Chegou o meu time Contratação Da base, né Da base Subiu da base agora E tá indo aí Já tem até barba Mas tá tudo normal É outro patamar Como em outras séries Eu não vou fazer a dublagem disso Porque Também Provavelmente Não vou mais fazer a dublagem Né Mas Ok Oi, meu nome é Javier Rosas Quero agradecer a todos Os assistidores da Ponte Por me receber E fazer parte Isso aí Vejo vocês No estádio Vamos ponte É Acho que ele falou isso Né Mas vamos ponte Renato aí Vai ter que se cuidar Mano Se ele bobear Tem outro lugar O Wellington Aí Ele não vai sair Apodi Também não Se bobear A gente é Tem outro Tem o Yuri No lugar do Apodi Mas Eu não sei Eu não sei Contrato Também tem que renovar Mas por enquanto A gente não tem Olha Nossa Seu querido A Javier Rosas Tem um valor De contrato Bem bom Hein Mãe Vou ajeitar Aqui também O plano de jogo Olha ali Tá Joguzuru Pica Moleque Valdivia Vou ajeitar aqui A escalação Vou ajeitar tudo Certinho E a gente já vai Estar lá Na ressacada Ou não Lá no Moisés do Calhado Tá bom gente Em 3 2 1 E Easy Time Ponte Preta Estão aí Numa Jésio Tarelli Havaí E Ponte Havaí Com um insame Bem diferente E já tem Estrela do Javier Já tem Estrela do Javier O cabelinho Para trás Olha ali Suizida Um jogador Oh Tô focando Agora Javier Boa Que nem Ajeitou Mas tudo bem Passou o Brenner Na cara do gol Deixando o Bruno Reis E só tocou com o Brenner Que já Rapidão Aqui é só um toquezinho Só um toquezinho No canto Já viu o Brenner Passando No meio do zagueiro Não estava impedido O golaço Do fundo do gol Do Gledson Acho Do Gledson Deixa eu ver se é o Gledson Que tá ali É o Gledson Vambora 1 a 0 do placar Renato 1 a 9 Olha lá Renato Bateu O golaço Que que é isso É mais um Gol O golaço Do Gledson É mais um O que que é isso Cara Ó Gledson Louco Foi um louco Porradona Que também tem esse estilo Vambora 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 Aí ó Bem Bem demais Bem demais Bem demais Tirou O goleiro não esperava Vambora Do outro lado Bateu Porque o goleiro Sem chance Nenhuma Sem chance Nenhuma Vambora Mais um gol Será que vai fazer o Vai ser o recorde de gols No outro lado Como é que seja Né mano Tomara E aí Olha lá Renato Passando Vai vai ser colocado Que que é isso Deixa eu não sei Isso é um absurdo E a goooooooool O que que é isso O que que é isso O que que é isso Cara E sabe tudo 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 E eu não tô jogando no fácil Depois da partida Eu vou mostrar pra vocês Que muitos Compre a gente Jogo no fácil Beleza Só pra dar emoção Pra sério Beleza Tá tudo bem Não tá no fácil Não tá no fácil Tá no profissional Só que os times aí Tão deixando Tão deixando Tão deixando a gente Sonhar Com o título Nem com acesso Com o título Vambora Vambora Se a gente me deixar Aí a gente faz 5, 6, 7 E acabou O primeiro tempo Tá 3 a 0 2 do Renato 1 do Brenner Renato Rugo Bono Rugo Bono Do primeiro episódio De tanto ver as músicas Do pés Pra fazer edição A gente já tá E decora Né mano Vambora Aí eu seguro o tempo Aqui Rolando Nessa tela Então daí eu decidi Tirar Olha lá A Javier Rosa No seu primeiro lance Na cara do gol Aqui ó Agora ele tirou Não dá pra Queim Mano Eu tô falando Que esse pulo Tá mal Tô falando Que esse pulo Tá meio estranho Vamos tentar jogar ele de novo Vamos ver Se eu jogar Eu vou sair Espera Eu pude entrar Vamos lá Guilherme 4 O Vodívio Pega aí Agora Calma o contra-ataque Calma o contra-ataque Agora tem que ir pra cima Calma Vai Vai Segura 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 O contra-ataque Nossa Salvou muito Anderson Agora Salvou muito Do em cima Do lance O Anderson De novo É o melhor zagueiro Do Brasil Caraca Olha isso Olha isso Passa O Vubi na hora Tem isso aí No jogador Também Bateu nele O cara tentou Tirar Bateu nele E o Anderson Tirou mais uma vez Nossa Anderson Melhor zagueiro Do Brasil O Yuri Vai entrar No lugar Da Podi E o Tagorobal Vai entrar Lá no lugar Do Brenner A gente já fez aqui Pra não esgotar Totalmente O nosso time Não corre tanto Nessa aí De segurar Ele segura bem Olha lá Tiagorobal Dizendo o selo Tiagorobal De novo Vai vir Chute Pugou Javier Rosas Fica com ela Me carregando Vai deixar Dizendo o selo Chutou pro Gladstone 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 Faz a defesa Renato Deixou Javier Rosas Bateu Gladstone Faz a defesa Queria o primeiro gol Do Javier Rosas Como profissional Já no primeiro jogo Caramba Bom, bom Muito bem Chutou Estou bem Estou bem Estou bem Gladstone Fez uma bela defesa Também Quero jogar De novo Aquela jogadinha De novo O Yuri Estava na capitania Nada Vê Vamos ir no selo Olha lá Vai tentar O chute Guilherme Pato E a falta de ataque Lançar nele Olha lá Tiago Para completar Aguleada Bateu mal Bateu Bateu Que loucada Vixe É porrada Mas foi Ainda tem mais Tegando Escanteio Tem ele Vou cruzar Nego Vou cruzar Nego Vai lá Yuri Bateu Também foi falta Nossa Do que Nossa Foi falta Nossa Do que Ah não Pelo amor de Deus Tirou Viníciana Acabou o jogo Com esse 3 a 0 2 do Renato 1 do Brenner Ponte Preta Vai pra que posição A Ena Tá A Ponte Preta Vai pra quarto lugar Moleque Tamo ali Tamo na briga Tamo na briga Pra subir Objetivo é subir Operário Como líder Confiança E vitória Tá Ali depois Vem o Cruzeiro Que na vida real Não tá Assim mesmo E o Cuiabu Rai em último O Sampaio Rai em último Incrível 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 Agora eu vou mostrar Pra vocês Tá sem corte Sem corte nenhum Não vou cortar Não vou cortar Aí Tem uma oferta De trabalho De clubes Aí Também não tem Cantecine Pelo amor de Deus Não vou tudo Deixar Cantecine Tá Beleza Configurações gerais Profissional 6 minutos Tá bom galera Eu até aumentei um pouquinho O Minuto da partida Tá Mas O Ali o tempo Tá mesmo Temos oferta Da América E do Vitória Ó Eles vão pedir Transcendência Caraca Nossa Tem como escolher Onde ir Incrível Caraca Mano Tem como escolher Onde ir Tem como escolher Onde ir E temos a oferta De Vitória Da América A Vitória Tá melhor Que a gente A Vitória Tá melhor Que a gente O América Tá ali Então Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Eu vou postar Lá no meu Instagram Se você não me segue Lá no meu Instagram Tá aparecendo aí na tela Qual que é o meu Instagram Tá Instagram Tá aí Se você Não for lá Você vai perder Essa votação Que é o seguinte Se você gostar da série Vai lá E vota Tá bom Que é o que Ficamos Na ponte preta Ou Vamos para O América Ficamos na ponte preta Ou vamos para outro time Ficamos na ponte Ou vamos para outro time Tá Eu vou acabar esse episódio Por aqui Vão ter dois jogos Só que Essa enquete Vai estar lá no meu Instagram Que não tem como Eu fazer enquete Aqui mais no YouTube Infelizmente O YouTube retirou O modo de enquete Antigamente tinha Era bem legal Mas agora Infelizmente Não tem mais Então se você tem Instagram Vai lá Vai lá Tá aqui Tá Vai lá Depois que eu soltar o vídeo Provavelmente eu vou fazer Essa enquete Tá Vou anunciar Que eu postei o vídeo No Instagram E daí eu faço a enquete Tá Então esse vídeo Vai acabando por aqui Mas tem essa aí Tem essa enquete Para você ir lá Vai lá Se você gostou da série Se você quer ficar na ponte Beleza Se você não está gostando E quer Que vá para o seu time do coração Vai que o América O seu time do coração Ou vitória Vai que é O América Mineiro O Thiago já está fazendo Mas não tem importância nenhuma Não tem importância nenhuma A gente ir para o América Mineiro Se vocês quiserem que a gente fique na ponte A gente fica na ponte Tá bom Então esse vídeo vai acabando por aqui Tá bom galera Muito obrigada a todos Que assistiram o vídeo até aqui Fiquem com Deus Falou E fui E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma